E aí, pessoal do YouTube! Como é que vocês estão? Aqui é o Master Razo e estamos de volta com mais dicas de Dark Souls 2. Nós estamos fazendo, galera, as quests dos NPCs mais importantes do jogo. Nós já fizemos Dilucatiel, Of Mihar e Berhadra Jugo. Nesse episódio, vou fazer do Navlan, aquele NPC que fica preso lá na masmorra de aldia. Pra começar a questline dele, galera, primeiro você tem que estar hollow, ou seja, você tem que estar... ...morto. Vou me matar, rapidinho. Mas por que Master tem que estar morto? Porque ele só fala com você e só lhe dá a quest se você estiver na forma hollow. Se você estiver na forma humana, ele não vai lhe dar a quest. Lembre-se disso. Estando na forma de zumbi, nós vamos para a masmorra de aldia. Aqui na masmorra é só seguir o caminho do vídeo que eu estou mostrando para vocês. Para chegar no NPC. Lembrando, pessoal, essa quest, como todas as outras, é opcional. Porém, ela lhe dá a melhor magia de fogo do jogo. A melhor pyromancer. A melhor piromancia. E mais uma dica. O nosso amigo, o nosso NPC, ele vai estar ali. Preso. Porém, porém, no lado de cá, terá uma alavanca. Está vendo a alavanca lá? Não puxa aquela alavanca, porque você vai liberar o NPC e ele vai lhe invadir. E nós não queremos isso, viu? Lembre-se disso. Ele vai nos dar várias quests para a gente fazer, várias missões. A gente tem que completar todas. Bem, você está bem, Arlo, não é? Você tem que entender minhas lembranças. Mas, agora a questão. Eu... Isso. Há muito tempo, isso. O fio entrou. Mas, em vez, o que você achou, enquanto a minha alavanca dormiu, após a minha alavanca? Não, eu não tenho nada. Eu só estou usando uma. Então, eu vou dizer, Judas, se você não. Eu posso me dar uma... Sim, eu vejo como... Eu quero você matar um mercantil chamado Gilligan. O Grady. Ele é o único personagem. Ele, primeiro, galera. Todas as quests dele é para matar um NPC. Porém, tem maneiras de não matá-los. Eu vou mostrar as duas maneiras. O NPC, galera, que ele pede para a gente matar é o Gilligan. É aquele NPC que faz a escada aqui no buraco de Majula. No poço de Majula. Porém, ele pede como recompensa, como prova de você ter matá-lo, uma escada em miniatura. Porém, a gente pode comprar essa escada direto do Gilligan. Vem ver, eu vou... Nós podemos comprar esse item aqui, que é a escada em miniatura. Deixa eu apenas quebrar uma alma. Para poder fazer isso. Dessa maneira, pessoal, a gente não precisa matá-lo. Como vocês podem ver. Pronto, pessoal. Primeiro, nós pegamos a escada em miniatura com o Gilligan. Vamos falar com o Navla agora. Ele vai nos dar um anel de dissipação. Agora, vamos discutir o nosso próximo marco. Eu quero que você matasse mais. O seu objetivo vai ser o Kale. O Mare que estava se derrubando enquanto eu estava se derrubando aqui. Para um helmo estranho. Sim, eu sabia que talvez isso... Ele agora quer o Kale e o elmo dele. Vamos pegá-lo. O segundo NPC que ele pede para a gente matar é o Kale. O cartógrafo. Aquele NPC que nos dá a chave, que dá a mansão aqui de Majula. E como recompensa por a gente matá-lo. Recompensa não. Como prova. A gente tem que levar o capacete do Kale. Porém, se a gente fazer a quest do Kale, ele nos dará o capacete de graça. Oh, você já conseguiu. Claro. Ah, sim. Eu era morrer. O Mare que estava se derrubando no outro dia. E então... Bem, não. Eu acredito que não é o chave. É um... Até mais. Eu não sei. Parece que... Ou... Isso me faz sentir... Espera. O que você... Pronto, galera. Após esgotar o diálogo com ele e ter feito a quest, ele vai nos dar o elmo de Kale. A gente precisa desse elmo para completar a quest do Navsla. Galera, eu vou deixar aí no vídeo o que fazer para completar a quest do Kale. Nós temos que matar vários bosses, pegar um determinado item. Eu vou deixar mostrando aí para vocês saberem o que tem que fazer. Pronto, galera. Já pegamos o elmo do Kale. Vamos entregar novamente para o Navsla. Isso é meu obrigado. Ele vai nos dar um tempero simplório. Nada de muito interessante. Agora, vamos discutir nosso próximo. Vamos para o próximo alvo. O seu objetivo é o Felgen, o Hexa. Como provável, me traga o que você diz. Sim, mas ele vai ser formidável. Galera, o cajado está na minha mão. Como vocês podem ver com o meu personagem. Porém, eu vou mostrar onde é que pega o cajado e como é que faz. Vamos nessa. O terceiro NPC que ele pede para a gente matar é o Felkin. O vendedor de magias negras. Está logo aqui. Ele, galera, quer que a gente tenha como recompensa, como prova de ter matado. Matado. Esse cajado, que é o cajado do Poente. Nós já temos ele. Tem duas maneiras de conseguir o cajado. Lembrando que essa é a versão do Escolar of the First Sin. Nessa versão, se você falar com ele, tiver 20 de inteligência e 20 de fé. Ele lhe dará o cajado de graça. Senão, você terá que matá-lo para conseguir. Na versão do Dark Souls 2 normal, Esse cajado está do lado de fora da masmorra de aldeia dentro de um mímico. Então, tem duas maneiras de consegui-lo. Voltando aqui com o Navla. Vamos falar com ele, já que temos o cajado em mãos. Isso é meu obrigado. Pronto, galera. Essa é a melhor piromancia do jogo. Sol proibido. Muito, muito forte mesmo. Você poderia matá-lo com um milhão assim, e não vai importar. Eu queria matá-lo com a garota em Majula. Eles dizem que ela é a última guarda de fogo. Que ela é uma espécie de fogo. Lá, uma vez que ela está morta. Eu, eu, a garota, terá uma peculia. Agora, vá embora. Ela, ele vai pedir que a gente tenha em mãos, esse item. A pena de existência. Porém, ela nos dá de graça, lá no Santuário dos Dragões. Então, necessariamente, não precisa matá-la. Mas, se você não pegou esse item, infelizmente, para terminar a quest do Navla, tem que matá-la. Voltando aqui para o Navla, lembrando que temos que estar com essa pena em mãos. Que a Esmeralde vai nos dar. Liberar magia. Galera, essa magia que ele nos deu agora é muito boa para qualquer classe. Qualquer classe não, para magos e pyro-mancers. Após completar a quest com ele, galera, nós podemos falar com ele... Que ele vai começar a vender itens. Ele vende sete... Esses dois sets, na realidade. Vende um anel de quarto de raio mais dois. Vende braseiro da adversidade. Quem precisa, sabe onde comprar. E vende duas magias. Arma mágica grande e escudo mágico forte. Se a gente conversar com ele ainda, ele vai nos dar um sete. Que é o sete do caos. Não se preocupe com os espécies de sangue. Bem, como você deseja. A segunda magia foi essa. Sol proibido. E a segunda. Foi essa. Liberar magia. Ela, galera, aumenta todo o dano de suas magias. Porém, diminui seu life. É uma magia muito poderosa. Vou mostrar em ação apenas do sol proibido. A liberar magia é uma magia de buff. Você buffa, aumenta seu dano. E seu life diminui. Apenas isso. E aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o sete do caos que ele nos dá. É um sete bastante bonito. Sete de mago. A única diferença desse sete é que o capacete, galera, aumenta o casting speed das magias. Ou seja, você pode soltar as magias com maior velocidade. Reduz tempo de conjuração de feitiços. E a magia sol proibido que ele nos deu. Vou mostrar pra vocês como ela funciona. Muito boa ela. Muito, muito, muito boa. E a última coisa que ele nos deu. Que eu não mostrei pra vocês. É esse anel. Que é um anel de dissipação. Ele aumenta a defesa em todos os elementos. Magia, fogo, raio e escuridão. É um ótimo anel para se utilizar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, galera, já sabe, deixa o like. Não esquece de deixar. Se inscreve também no canal, galera. Que ajuda bastante. Muito obrigado por tudo. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.